É uma benção de Deus, né? E trabalho, porque esse aqui é o dinheiro do povo. Hoje aqui fizemos homenagem, né? Em nome do seu Antônio, né? E a esposa, família, tudo aqui. Então isso aí, quem viveu aqui sabe o que passou. Hoje uma ponte de cimento, 52 metros, vai trazer muito benefício também para a agricultura, como também para a pecuária, porque isso aí está expandido no estado. A pecuária, a piscicultura, tudo está melhorando. E uma ponte é onde interliga todo o desenvolvimento de uma cidade e de um estado. Está aqui, né, a nossa vice-angelita, juntamente com todos os funcionários da obra, no Medir Esforço, trabalhando, uma empresa séria da Bride, pegou firme e entregou antes. Verba também do FETAB, onde a gente parabeniza o Sr. José Milton, frente ao sindicato. Juntamente com a diretoria, o conselho, faz um trabalho maravilhoso e acreditou. E o dinheiro está aí. O dinheiro está aqui, ó. Esse é o dinheiro do povo que está aplicado numa ponte. Passamos uma semana com festividade, mas também com muito trabalho. Estamos aí com obras, realizando. Mais de 40 milhões sendo investido com recurso próprio também no nosso município. Então, esse é motivo de orgulho. Eu respeito a todos, né, todas as decisões, de politicamente, que a gente sabe que vai vir um ano desse jeito. Mas nós vamos continuar trabalhando sério, dando valor também no dinheiro público, que é o mais importante. É realizando obras e todos os eventos que a gente faz é pensando em todos. É juventude, é os mais velhos. Então, tudo que é esporte, ciclismo, motocross, voltamos ao rodeio depois de muito tempo. Então, isso é o que o pessoal depois vive. Trabalha a semana para ter seu lazer. Bom, prefeito. É responsabilidade com o dinheiro do povo sendo devolvido para o povo. Isso, é igual você falou. Quando nós fomos de casa em casa pedir um voto, pedir uma confiança no trabalho da equipe, num palanque, você faz um compromisso com o povo com o dinheiro. Então, o dinheiro aqui tem que ser aplicado e bem aplicado. Então, é o que a gente fala. Teve aí o vereador Divino, a vereadora Adelaine, nós somos em nove. Então, é um evento tão grande, com uma repercussão de 60 anos ou mais, que era um sonho daqui de ter essa ponte de cima, como nós já estamos com os projetos prontos da outra, vamos correr atrás de recursos. E aí você vê assim, sem interesse nenhum pelas coisas do município.